Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! Galera, infelizmente esse final de semana não deu pra eu gravar porque eu estava montando o meu gabinete novo, beleza pessoal? Tava montando o meu gabinete novo, então eu vou deixar aqui o meu Instagram, se você seguir lá, arroba TafmanBR Você vai ver que eu postei os stories, né? Eu formatei a máquina, então eu formatei meus 3 HDs, perdi tudo, tô tendo que instalar tudo de novo Pra poder voltar a gravar vídeo pra vocês, beleza? Então foi essa foto aqui, entra lá no meu Instagram Que você vai ver como que ficou o resultado final do PC, do gabinete novo São duas fotos que eu postei, tá top! Obrigado ao David, que é o dono da Inspire Store Que fortaleceu aí na montagem, beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui a segunda-feira inteira, tá? Pra vocês verem como é que ficou o resultado E na terça-feira já volta os vídeos ao normal, porque eu ainda vou, tô configurando como o OBS, tô configurando Os jogos, tô configurando como que eu vou gravar certinho, pra voltar a produzir o conteúdo, né galera? Então, às vezes eu tenho que dar uma paradinha pra organizar tudo E aí a gente já volta com força total, beleza? Eu espero que vocês entendam, não fiquem chateados comigo, porque é uma coisa que acontece Uma hora ou outra na sua vida, você vai ter que mudar alguma peça do computador Ou queimar, ou simplesmente trocar pra colocar uma nova No meu caso, pra vocês verem que não é mentira Eu tava com esse gabinete aqui Eu tava com esse gabinete aqui, ó E ele tava bem com os pontos de ferrugem Eu tive que tirar esses pontos, eu não sei se eu vou vender Ele do jeito que tá, ou se eu uso lá na minha loja ele, tá? Eu tô em dúvida Mas esse aqui é um gabinete novo, com as peças novas Eu tive problema recente com a Kabum Vocês acompanharam Então, basicamente é isso, tá pessoal? É só começar a gravar que meu nariz começa a coçar, beleza? Espero que vocês entendam Na terça-feira os vídeos já vão voltar Esse vídeo vai ficar, tô gravando no domingo Vai ficar até terça-feira Terça-feira às 11 horas da manhã Já tem vídeo de gameplay, beleza? Então eu vou me organizar hoje, amanhã Terça-feira, vou gravar amanhã Pra postar na terça-feira, tá? Lembrando outra coisa Eu tava postando 3 vídeos por dia Eu tava postando às 11, às 3 e às 5 e meia Então a partir de terça-feira Já volta ao normal Vai ser só às 11 e às 5 e meia, beleza pessoal? Vou dar uma diminuída no ritmo Pra poder tentar conciliar todos os canais E assim vocês vão ter vídeo no Tafinho, no Taf1BR, no Taf Hardcore, no Taf Colecionador, no Taf Gil Tá? Então tem bastante história pra contar em todos os canais Vários jogos aí Uma coisa diferenciando da outra Um conteúdo diferenciado Então se você gosta de mim E quiser me acompanhar nas minhas redes sociais Só procurar Arroba Taf1BR Página do Facebook Instagram Os outros canais aí De uns jogos Variados Basicamente é isso, tá pessoal? Um vídeo bem curtinho Só pra mostrar pra vocês E explicar pra vocês Tudo que tá acontecendo Na minha vida, beleza? Tamo junto galera Aquele abraço Valeu e Falou!